A sessão de quinta-feira contou com a presença do presidente da Associação Catarinense de Construtores, Pedro Pierezan. Ele usou a tribuna para falar da importância do fortalecimento da construção civil, que mesmo na pandemia teve um crescimento significativo. E agora, na pandemia, o setor não parou. Ao contrário, contratou mais trabalhadores e manteve ativos setores envolvidos com a construção civil, direta ou indiretamente. A venda de imóveis permanece aquecida e próspera. O empresário fez um convite aos parlamentares para que compareçam a um evento do setor, que será realizado às 10 horas da manhã na segunda-feira em Tijucas. O objetivo é receber os deputados e estreitar laços em prol das demandas da construção civil. Queremos estabelecer o início desse diálogo, nas pautas que tantos precisamos, para avançar na criação de um fórum do setor, que reunirá representantes da sociedade civil e segmentos afins. Parabéns à vossa senhoria, como presidente, e parabéns a todos os construtores catarinenses. Que a gente aproveite esse momento, eu também venho da área de varejo, e o momento daqui para frente, o Brasil passa por este momento especial, de crescimento, a economia, e com certeza teremos aí um avanço na questão de moradias, inclusive moradias da classe que mais necessita, casa própria, que é o que todos nós catarinenses pretendemos.